Não mudo Não tem jeito Não ser romântico é esse meu defeito Não sou do tipo Lembra essas flores Café tem que ser quente, chá tem que ser morno Homem tem que dar valor a sua mulher pra não levar a fama de cor Chama a voz Eu sei Que agora Depois o que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim A nossa história de baixe É bom lembrar Claudinei CDs O brabo dos paredões Não vá perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar É bom lembrar Que você também tem Mas saiba que eu te amei Mas saiba que eu te amei sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Eu sei Eu sei Que agora Depois o que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu te amei Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim Manda pra mim Manda pra mim A nossa história de baixe É bom lembrar Não vá perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar É bom lembrar Que você também tem Mas saiba que eu te amei sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Vamos deixar de conversa Chama a voz Chama a voz Chama Claudinei CDs O brabo dos paredões Acho que estou amando pela primeira vez Eu olhar tão vago Mas no seu pixei Sentei algo muito lindo Pode pra ir, pode Pode Amigos e baladas Tudo isso deixei Pra sair de casa Sem você não mais sei Sentei algo muito Eu quero ver só a galera Que é fã do boyzinho Só galera Se é Se é Se é Se é Amor Não tem Vem pra me amar Vou te beijar E se isso tudo vai durar Eu não sei Simbora meu filho Simbora 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 O vento O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos Que um dia eu sonhei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo Sentei algo muito lindo Se é Se é Amor É Amor Não sei Mas me levou a um paraíso Vem cá Me amar Vou te beijar E se isso tudo vai durar Eu não sei Eu não sei Se vai durar Eu não sei Se vai durar Chama Chama boy Eita meu filho Claudinei CDs O brabo dos baredões Chama meu filho Chama Alguém me falou Não quis acreditar Cê tá fazendo um outro E menos de vez Ocupou meu lugar Tô beijando outras bocas Foge Me ensino te encontrar Leva de vento maluca Te amo demais Não posso negar Só eu sei que o tá difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo os modão Rasando pra você ligar Você já virou meu vício Não controla o meu coração Cê não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Eu pego meu carro Falo na sua casa E a gente se acaba É só você Eu esqueço tudo Me entrego todo E a raiva acaba Alguém me falou Não quis acreditar Cê tá fazendo um outro E menos de vez Ocupou meu lugar Foge Me ensino te encontrar Leva de vento maluca Te amo demais Não posso negar Só eu sei que o tá difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo os modão Rasando pra você ligar Você já virou meu vício Não controla o meu coração Cê não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar 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 Que eu esqueço tudo Me entrego todo E a raiva acaba É só você me chamar Que eu pego meu carro Coloco na sua casa E a gente se acaba Eu esqueço tudo Música Simona meu filho Simona meu filho Não para não Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida Me disse adiantou alguma coisa Procurar um alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco roucas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Um, dois, três, beijou Eu era E aí você se lembra que a gente se completa Que vai voltar pra mim se for a escolha certa Porque se alguém vê feito que você nada espera Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me disse adiantou Procurar um alívio passageiro Beijar umas cinquenta ou cem bocas Com beijos que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca, é cada lembrou da boca, é ser trânsito Saber se alguém vê feito que você tanto espera E aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for a escolha certa Porque se alguém vê feito Eu era Eu era O boicinho O boicinho Chama meu filho Claudinei Cedês O bravo dos paredões Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar Aonde ela E vou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O ego dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te contar A distância do quase Redipe de volta Daqui até Marte Se deu seis Outra de você Ele não vai deixar Descer É uma minha e outra dele Se deu seis Outra de você Ele não vai deixar Descer É uma minha e outra dele Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te contar A distância do quase Redipe de volta Daqui até Marte Se deu seis Outra de você E ele não vai deixar E ele não vai deixar Descer Se deu seis Outra de você E ele não vai deixar E ele não vai deixar Descer É uma minha e outra dele Vamos tomar cachaça Meu filho Chama, boa chama Cláudio Diferença É isso que é Cabeceira Fila bem E tudo que me faltar E tudo que me faltar Eu completo com você E a espera de você Já fazia mais de um mês Você me perdoar Você me perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez Daiane, Renata, Camila Só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Vamos olhar pro outro lado Vou mais a gente discutir Prefiro que você fica aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo Mas não te deixarei ser E a espera de você Já fazia mais de um mês Você me perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez Só dessa vez Vamos olhar pro outro lado Vou mais a gente discutir E aos poucos eu vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo Mas não te deixarei E corre, entra e bate a porta A música que mais estourou em todo o Brasil Claudinei Cedês O brabo dos paredões Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá de espera Que ela tá livre com um passarinho Para poder Baby, alô Oi, Mene Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me trair Eu nunca quero te trair Quando ele sim Falou da lancha aqui E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas sorte que eu herdei Sou ingrata Pensando bem Vocês se merecem Coisa que se faz Aqui se paga Ela foi influenciada E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá de espera Que ela tá livre com um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, Mene Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Eu nunca te trai Aquela pouca coisa estava aqui Quando ele sim Falou da lancha aqui E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas sorte que eu herdei Sou ingrata Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das três Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo do espelho No teu travesseiro Sonho em pesadelo E quando acordar Eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela forma Louca de manhã Na vontade de comer besteira Com café Tô naquela blusa Que eu sei que é azul Só pra me irritar E se você me dizer que é Tô na solidão do elevador No teu cobertor No filme de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que sempre Tô aí Saiba que sempre Tô aí Que tal apostar a gente Não se fala mais por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Saiba que sempre Tô aí Saiba que sempre Tô Quero ver a sua galera Que tá boa Na sua galera Vai Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Você vai ver Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Eu tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar a gente Não se... Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Eu tô aí Essa daqui Essa daqui É pro cara Tomando cachaça Pesada agora Solta Eita, meu filho Claudinei Cedês O brabo dos paredões Você de lá E eu de cá Olhando o mesmo céu E distância cruel Assista o tempo passar Tento me despeçar Tento me despeçar Olhando o celular Só quer te ver de novo A outra Só pensei em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar Alguém de novo Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Pra eu me sentir inteiro Banda tá racheada Quando play De você Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra A outra Só pensei em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar Alguém de novo Em mim só Vezes que você E nestas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nestas horas Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Claudio D.C.D.S. O Bravo dos Paredões Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo entre tom No meu bar da roupa tem sua gaveta No meu banheiro Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói matador de parada E depois de tudo A gente tá avisada Se você já tem a cópia da minha chave O que eu tô pensando Acho que Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bonde O café crossando Escope essa gente Correndo no quintal Com altos e baixos Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Pegar lá em crochê Até o final Se você já tem a cópia da minha chave Eu quero ver Eu quero ver só vocês Itaburã cantando bem alto Eu quero acordar Eu quero acordar Eu quero acordar Duas cópias a gente Correndo no quintal Eu quero acordar Eu quero acordar Eu quero nós dois bem juntinhos Pegar lá em crochê Até o final Eu e você Bravo dos Paredões Alô Eu tô ligando Só pra te dizer Que eu tô dando queixa De você Tô na delegacia E o polícia disse que esse é o caso Alvaro o coração É caso sério Sua sentença é viver na mesma Já que nós dois estamos sendo Acusado de adultério Você deixa esse cara Eu largo essa mulher E a gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando Quem tiver fé em Deus Joga a mãozinha pra cima Quem tiver fé em Deus Um, dois, um, dois, três, vai! Oh, 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 oh Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que isso é o caso Roupar no coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma Você deixa esse cara, eu largo essa mulher Sem dar satisfação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Música Cláudio tem CDs, o bravo dos paredões Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passa o mundo gira Tá com saudade, vai continuar Desapega, inventa pros outros as suas mentiras Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Já que me perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor que você deixou O mundo girou Rodou, 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 rodou O mundo girou E você rodou, 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 rodou Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Já que me perguntou Já que me perguntou Um mundo girou Você rodou, 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 rodou E você rodou Pensa na canseira que vai dar, procurar uma boca similar a sua O corpo compatível que compara ao seu Ter que me arrumar, entrar num carro e passar pra buscar Alguém que conhecido, uma bebê de um relacionamento É isso que seu áudio está dizendo Não me dá Caçando umas bocas até altas horas Suando em outras camas, nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até altas horas Suando em outras camas, nada a ver Atrás de uma cópia de você Tem que me arrumar, entrar num carro e passar pra buscar Alguém que conhecido, uma bebê de um relacionamento É isso que seu áudio está dizendo Não me dá Aproveita e grava um vídeo aqui, eu quero ver se a galera de Itabuna já sabe essa música aqui Chama a voz Claudio tem CDs, o bravo dos paredões Vida Vida do cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu devolver O que não falta é marmanjo na fila Tô sento pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a zero Alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra já Se você não quiser Se você não quiser nada certo eu espero Não tem meio tempo eu não sou bagunça Ou ama pra porra Se não quer nada certo eu espero Que não se arrependa de me derrubar pra rua Não tem meio tempo eu não sou bagunça E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu devolver O que não falta é marmanjo na fila Tô sento pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a zero Alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra já Se você não quiser nada certo eu espero Que não se arrependa de me derrubar pra rua Não tem meio tempo Se não quer nada certo eu espero Se não quer nada certo eu espero Que não se arrependa de me derrubar pra rua Não tem meio tempo eu não sou bagunça Ou ama pra porra Música Claudinei Cedês O brabo dos paredões E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando brinca outros faz as paz Quando altera a voz o outro dá um anticobate Segundo dia te desgasta gente Tem uma porrada de gente Te botando um pire Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas entregas Música Para e pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos pegueis que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Sucesso do meu parceiro, meuzinho Música Simbora Ei, para com isso Lembra o que a gente combinou Quando brinca outros faz as paz Quando altera a voz Segundo dia te desgasta gente Tem uma porrada de gente Te botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas entregas Para e pensar direito Lembra dos pegueis que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda E aí, boy Flux Claudinei Cedês O brabo dos paredões Fui acupado por estar no fundo do forão E essa culpa eu não carrego tanto A culpa é dela Se eu já estou nessa bagaça Abraçado com as garrafas A lágrima escorrendo Saudade que não passa E a desgramada do sangue de gelo Não tá nem aí Se eu tô aqui na pior Coração tá todo rebendado E o fígado enxacado no alto Filma aí pra todo mundo ver Se tocar a glócia só pensa em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma aí pra todo mundo ver Se tocar a glócia só pensa em beber Se tocar a glócia só pensa em beber A culpa é dela Se eu já estou nessa bagaça Abraçado com as garrafas A lágrima escorrendo Saudade que não passa E a desgramada do sangue de gelo Não tá nem aí Se eu tô aqui na pior Coração tá todo rebendado Filma aí pra todo mundo ver Se tocar a glócia só pensa em beber Filma aí pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Oh 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 Tem o que no fluxo aí? Rapaz, calor, filho da festa Também E aí? Relembrando o Devinho Novaes 2018 Ao vivo em Itabuna Solta aí Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Já imaginei tua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Claudinei CDs O bravo dos paredões Deixa sua mãe virar minha sogra Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto Já imaginei tua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Mas se tornaram sim Deixa sua mãe virar minha sogra Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso Claudinei CDs O bravo dos paredões Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa laca, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E eu quero lá, mas fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa laca, de boné pra trás Pena Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou Que Deus pintou Tava tentando esquecer alguém E eu não me esqueci Tava tentando não amar alguém Caidão Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas Que não era eu Eu resolvi ligar Que ela atendeu Só pra dizer que tem alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de whisky Saber que ela está com outro Machuca Maltate Não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de whisky Saber que ela está com outro Que ela está com outro Claudinei Zelens O brabo dos beredões Então acabou No começo pareceu perfeito Mas você fez tudo do seu jeito Essa dor ficou só no meu peito Então Dois vão amar com amor de um O amor pra dois é o comum Com seu erro me tornei mais um Eu quero ver só vocês Só vocês vai Pra não chorar Se me perguntarem agora Chorar pra quê? Eu não aguento olhar na sua cara Porque sei que a dor do amor não sana Só pra você Me sujei com esse amor bandido Meu amor não foi correspondido Então Não aguento olhar na sua cara Claudinei Zelens Claudinei Zelens O brabo dos beredões Você não tá entendendo A minha saudade não é de você É de alguém que você já foi Você mudou demais E olha quanta diferença Entre seu antes e o seu depois Do que adianta ter um coração de curtidão e viver só Demorou pra perceber que eu era o seu melhor Eu era o seu melhor Meu amor, reis amor Até te esperei, mas você demorou Deixou alguém cuidar do que cê não cuidou Não era amor se não tem mais a gente Meu amor, reis amor Até te esperei, mas você demorou Você pediu pra me perder pra sempre Eu tô perdido nesse olhar que seca Essa paixão eu já perdi as sérias E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer mesmo se eu aceitar Pra cura e ouro, antes só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vire tudo um pouco mais E foi pra guerra com o coração em paz Brinquei com fogo e fama Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo, eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Eu vou contar até três E vou te esquecer E vou te esquecer Não deu fazer o que Eu vi Quando soube por aí que você disse que está bem melhor Sozinha E eu vou sentir saudade no tempo em que você era Sozinha Eu pensei tadinha Eu te esqueço Mais rápido do que um caniano Mais rápido do que um flash dobra aquela esquina E pra te provar E pra te provar E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer Um, dois, três É Não deu, peraí Eu vou contar até três E vou te esquecer Não deu, peraí Não deu fazer o que Meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado, morri de medo de se machucar Coração, calejado, pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Se me quer peso pra você Que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Se me quer peso pra você Promete Puxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ó que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô Só vocês, só vocês, só vocês, vai Sem dinheiro pra beber Eu tô na pior Sem dinheiro pra beber Eu tô na pior A culpa é da novinha que não tem Sobraram as vagas, as brigas da separação Ficaram os copos dos rios deixados no chão Se um dia levaram em nós Uma noite seríamos nós Um momento em quatro dias sentando Ela nada de bem a beber Outras bocas só desenganando O coração quase parou de tanto sofrer Foi descuído, foi pesado e pás Pra tentar te esquecer Sentado Numa carteira de ar, sem ver, cujado e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Cheguei que tivesse esquecido da nada naquela hora Viu seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, ai, ai Tem uma saudade da novinha agora Ai, ai, ai Garçom, joga essa lata fora Estou indo embora Vocês vão ficar com meu parceiro Não sei romântico, é esse meu defeito Não sou do tipo que você tanto sonhou Lembra essas flores com poema de amor Chama a voz Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim A nossa história de Pajé É bom lembrar Quando tenta jogar Quando tenta jogar Não pra perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar É bom lembrar Que você também tem Mas saiba que eu te amei Sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Pra finalizar Eu não deixaria de cantar essa música aqui Alô, Dono do Bar E desce mais uma cerveja Traz gachaça Da laranja eu passo suco Do limão a limonada Me chame de inocente Que eu te mostro que não sabe de nada Quem manda na selva é leão Quem manda na lagoa é o jacaré Quem manda no mundo é o homem Quem manda no homem é a mulher É a mulher Solta, boy! Solta, boy! Tchau! Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, Dono Puxa e eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz gachaça aqui pra mesa Alô, Dono Puxa e eu vou me embriagar Puxa e eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz gachaça aqui pra mesa Tchau Beijo Fui Deus abençoe todos vocês Obrigado galera de Itabuna Obrigado meu parceiro Marcinho Obrigado Aldo Shopping Injectiva Amistel Tamo junto com o lado Yeah E aí 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 Obrigado. 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 Obrigado.